Oi, eu sou a Raquel, e hoje eu vou mostrar Jogando com a Yasmin Bragançã. Ela gosta de rocabilly, rolinhos primavera e verde, ela tem bom senso de humor, é insana, olho de fotógrafa, problemas com compromissos e é vegetariana. E olha aqui, ela já é celebridade nível 1, tem alguns amigos, quer dizer, conhecidos, né, porque amigos nenhum, só esse aqui. Ela tem uma banda que chama Rock Abilly, olha aqui, as três habilidades dela, violão, piano e bateria, e é isso aí. Vamos lá, agora ela vai comer, né? Olha só, pessoal, ela quer fazer um show, iniciar a carreira musical, só que eu ainda não vou iniciar, e atingir nível 4 de habilidade de violão. Então, vamos tocar uma guitarrinha, ela já tá nível 3, aqui, olha, aí convido os membros pra, pra tocar, mas agora 5 horas da manhã, eu acho que ninguém vai querer, opa, na real manhã, é, tô sozinha. Olha só, pessoal, a casa dela, olha que fofinha. Tem tudo isso aqui, olha, super fofa. Olha aqui as roupas dela, ó. Tem uma aqui, Rock Abilly mesmo, que é, que tem a bandana, tem roupa Rock Abilly mesmo. A roupa de banho dela também é Rock Abilly. Toda a Rock Abilly, ela tem aqui no Egito. Bom, aqui a TV, olha. Aqui a porta, ela tem um carro. Ele é roxo, mas a garagem não tem luz, né, então é assim mesmo. O carro é antigo também, ela é toda antiga, né? Eu adoro esse estilo. Aí aqui na frente da porta dela, aqui, tem isso aqui. É fofinho também, olha. É assim, olha a casa dela. Não fui eu construir, já tava assim. E ela mora na cidade Bridgetown, eu acho. Que já vem na expansão, caindo na noite. Agora ela vai chamar os membros da banda dela. Pra tocar com ela. Opa, gente. A gente tem que deixar mais alto. Aê! Você tem uma caminha. Pronto, acho que melhorou, né? Melhorou. Bom, agora é só esperar o povo. Chegar. Opa, mulher vai reciclar tudo. Eles já chegaram? Não. Nossa, tá tudo verde. Aí, chegaram. Pronto. Quer dizer, ele chegou, né? Cadê a outra? Vai complementar ele. Oi, gente. Oi, gente. Precisa de... Pronto. Agora é ela que mudou pra entrar. Vai. Aí, depois ela vai começar aqui a tocar. Blues. Porque ela nunca tocou blues. Que graça. Rich. Eles estão comendo um sanduíche de tofu agora. Ela tá indo agora nas Olimpíadas. Gente, eu nunca vim nesse estádio do Lhama. Aqui. Nessa cidade. Só fui no... Na outra. Aqui o Matiu, ó. Não sei se é assim que fala. O chefe da Fernanda. Uh! Só que não é meio-dia, gente. Nove horas da manhã. Vai demorar. Uou! Que chique. Gostei. Bem legal. Ah, agora eu tô vendo um tanto de carro, né? Quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu só via táxi. Tente de táxi. Terega, vai ganhar alguma coisa? Nas Olimpíadas Amadoras? Olha que placa chique. Uh! Limousine! Meu Deus, quem tá de limousine? Ah, legal. Só vi limousine uma vez lá no... Sensitivale. Sensitivale. Uhum. Não pode andar de bicicleta. É, senão eu tô pelado. Tá de movimento. E aí, tá? Oi, Richard e Clara. Tudo bem? Tudo bem? Uh! Legal! Um local quente. Vamos chamar a banda dela. Olha só, gente. Essa é a roupa rockabilly dela. E ela tem piercing também, ó. Peraí. Tem esse vestidão. Olha só, ela tá indo escrever um livro. Vai chamar Manual do Rockabilly. Olha só, gente. Tem esse vestido. E aí, gente. Peraí. 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 Apare. Peraí.